Você vai ficar só fazendo o curso e vai ficar até quando nisso e nunca vai trabalhar. Aí você para e pensa, ah, é uma pressão de um lado, só que do outro você tem que ter um conhecimento, você tem que aprender, porque uma hora você tem que trabalhar, mas eles querem que você tenha uma faculdade boa. Só que se você não fizer um curso, você não vai pensar no que você quer fazer. E ao mesmo tempo você tem que trabalhar para ter o dinheiro para pagar aquilo. Só que aí também junta a escola. E eu senti falta do conhecimento que a gente tinha aqui na escola. Eu estava comentando com a Paula agora, a gente tinha ido junto com a Viração, um encontro de, acho que era da A, era Educomunicação sobre a África, eu não lembro muito bem o nome. E eles falaram lá que era por lei você na escola ter que estudar sobre a África. E agora nos últimos dias, assim, do meu mestre da escola, eu conversei com o meu professor e falei, professor de geografia, sabia que a lei a gente estudava sobre a África? Ele disse que não sabia e foi procurar sobre aquilo. E aí até que a gente agora, no final do ano, a gente produziu um seminário sobre a África. Então, assim, o conhecimento até que a gente tem aqui faz falta. Por isso que o Quarto Mundo é sempre muito bom para a gente, né? Porque a gente está discutindo tudo 24 horas, na frente da câmera, fora da câmera, nos nossos lanches. E aí, outro dia, eu não sei quem comentou, que a gente tinha que parar um pouco de ficar discutindo que tudo era culpa de alguma coisa que estava além de nós, né? Que é o sistema que rege a nossa organização como sociedade. E aí a gente fica discutindo um monte de coisa e todas as nossas pautas. Por que o Jonathan sofreu tanto em casa depois que ele entrou no Quarto Mundo? Por que a família do Jonathan teve essa repressão de assistir o Paulo, que é gay, falando sobre o que ele é? Por que um monte de Quarto Mundo teve que sair? E aí eu espero que agora, depois de tanto tempo, as pessoas tenham entendido. Que não é uma questão de ser chata, de ficar colocando sempre a culpa numa coisa que está além de nós. Porque não é... é a gente ter clareza, né? A partir do momento que um projeto foi aberto para vários jovens de vários lugares. A Andressa lá do ABC, o de Pirituba, o Harry de São Miguel, o Cadu do Capão, tipo, um monte de gente de um monte de lugar diferente. A gente está sujeito a isso, porque não é um programa com um monte de jovem, de classe média, podendo, brincando aqui de fazer audiovisual. Não, na verdade, é um monte de gente que vem de vários lugares diferentes querendo poder falar alguma coisa, sabe? E a questão é essa, que a gente espera, eu espero que quem tenha assistido o Quarto Mundo tenha entendido que a gente não estava brincando de... A gente não tinha tempo livre para brincar de fazer audiovisual. Na real, a gente queria poder sair um pouquinho da nossa realidade que a gente tinha de sobreviver todo dia e poder viver alguns minutinhos na terça-feira. Porque no final foi isso, no final a gente só pôde, a gente só teve esse crescimento num curto espaço de tempo porque a gente pôde viver. Porque, na real, a gente sobrevive um ano da vida. E por que a maioria das pessoas não muda muito? Porque elas estão sobrevivendo. E a condição de sobrevivência, ela não faz que as pessoas sofram mutações, né? Bom, e finalmente, a última questão é... Como o Quarto Mundo vai ficar marcado na vida de vocês? Eu vou levar a marca de cada coisa, sabe? Que eu vivi, tipo, tanto boa, quanto ruim, quanto construtiva. Eu acho que esse ano... Eu não vou chorar. Esse ano foi um ano de poder me construir, sabe? Que eu realmente... Não me construir, sabe? De um pouco. Porque eu acho que cada vez a gente está sendo construído de uma forma diferente. Eu acho que esse ano foi grande parte, assim, sabe? Porque cada sentimento que a gente leva do outro, cada marca, vai formando quem a gente é. E, tipo, antes de eu vir pra casa, tipo, era totalmente diferente. Totalmente. Eu queria trabalhar de outra coisa, queria ser outra coisa. Eu vi o mundo de outra coisa. Sendo que quando eu fazia a entrevista da redução da moral de penal, ou era contra o Ariel, ou era totalmente... Tudo diferente. E agora não vai mudar. Tipo, uma marca de mudança, assim, sabe? Tipo, puta, a vida não é simplesmente isso, né? E rapidinho, quando eu entrei aqui, a gente pensou, nossa, você está ficando louco, você está deixando o cabelo crescer. Você fala só agora coisa de besteira. Você não está indo na igreja igual antes. Mas não, tipo, eu aprendi aqui que a gente não tem que ser cabeçudo de ouvir uma informação de um modo só e acreditar naquela informação até a gente morrer. Eu aprendi que aqui a gente tem que acreditar na informação de todo mundo e construir várias ou uma ou nenhuma informação. O que eu vou levar do quarto mundo, acho que o mais importante que me marcou é que o que eu aprendi aqui, eu nunca vou aprender em livros ou a gente nunca vai aprender didaticamente na escola. Tipo, viva assim, dia um, viva a sua vida como se vive um cara que vive no escritório. Sei lá, acho que nenhuma aprendizagem aqui foi explicada para a gente, a gente aprendeu na raça. Eu acho que isso que vai me marcar mais. Eu acho que o que eu vou levar daqui é muito além do que operar uma câmera, fazer uma entrevista, é muito além disso. É o seguir o teu sonho. Seguir, é seguir e não ligar para o que os outros pensam ou pelas dificuldades que tem ou quanto você vai ganhar daqui a alguns anos ou se o que você vai fazer vai formar você uma pessoa rica e glamourosa. Eu acho que eu tenho que seguir meu sonho pelo que eu gosto e eu tinha que alternar os meus dias naquele que eu vivia e o que eu sobrevivia, o que eu vivia e o que eu sobrevivia. E eram dias que eu sabia que para mim o mais importante atualmente era o que eu sobrevivia, mas o que eu estava mais feliz era aquele que eu vivia. E além do que eu aprendi aqui de como operar uma câmera de vídeo ou como entrevistar alguém, eu vou levar principalmente um pouco de cada um, sabe? Eu acho que a gente aprende muito mais do que essas formações é aprender com o outro. Quando eu entrei no quarto mundo, não sei se todo mundo lembra, eu era muito fechado, a minha ideia era a única que valia e é isso. E conforme você vai vivendo, conforme você vai conversando com as pessoas e trocando, você já não é mais um só, sabe? Você tem um pouquinho de cada um, mano, e você. Acho que isso é mais marcante, que você não se prender não só no seu mundinho e sim olhar os outros e continuar, sabe? O que mais me marcou foi essa coisa de você não ser só o individual e você ser grupo. Até quando você tem só uma ideia, por exemplo, eu posso dar uma ideia agora para tal matéria, mas aí não vai ser aquela ideia, vai ser aquela ideia, mas com a essência de cada um aqui, porque todo mundo vai complementar aquela ideia. E isso que vai ser. Então, com certeza, eu vou levar todos vocês, um pouquinho de cada um. E eu fiz amigos aqui, tipo, o que eu sei que é para o resto da vida. E o quarto mundo me marcou muito. E eu sei que nos próximos trabalhos vai ter um pouco de vocês neles. E eu espero que vocês se identifiquem. O que me marcou foi muito de, tipo, escutar a opinião das outras pessoas. Antes eu era o tipo de pessoa que era muito controlada pela TV, muito, tipo, de escutar o que os religiosos falam, do que é certo e do que é errado. E, para mim, aquilo era o que era certo, o que eu pensava era o que era certo, era, tipo, só aquilo. E aqui eu aprendi que, tipo, ouvindo a opinião de muitas outras pessoas, acabei construindo uma opinião bem melhor, um pensamento bem melhor. 2013 foi um ano de muito aprendizado para mim, né? Principalmente por ter entrado no quarto mundo e aqui na Vira, porque eu pude conhecer muita gente nova. Eu saí do meu ambiente, da minha zona de conforto, né? E vim conhecer gente totalmente diferente de mim. E isso foi muito legal, porque isso fez com que eu enxergasse o mundo de uma maneira diferente também, né? Abrisse, ampliasse meus horizontes. E é muito interessante isso, porque eu já não olho mais para determinado assunto do mesmo jeito que eu olhava ano passado, por exemplo. Eu não sou a Andresa do ano passado, eu não sou a Andresa de ontem. Hoje eu sou uma Andresa diferente, e isso eu devo muito a vocês, porque vocês me fizeram crescer muito nisso. A Ingrid, que é a nossa produtora aqui no Quarto Mundo, ela também queria dizer umas palavras para a gente. Foi uma honra, assim, poder estar com vocês, ter visto a evolução de cada um, assim. Eu sou uma pessoa que fico muito... Eu gosto de ficar atrás das câmeras, né? E hoje eu pedi a licença de vocês para estar aqui, porque uma coisa que minha mãe diz para mim, que é que quem não é visto não é lembrado. E eu quero ser filmada aqui, sabe, com vocês. Embora eu não goste, eu gosto de ficar atrás das câmeras, eu quero ter registrado esse momento, assim. E uma coisa que eu fazia sempre era registrar esse momento com fotografias. E eu fico, às vezes, quando eu tenho tempo aqui na Vira, eu fico vendo essas fotos do começo do ano, e eu falo, gente, como o Jonathan mudou, como que a Maria mudou, como cada um, sabe? Como cada um mudou, assim. E é lindo isso, né? E eu agradeço a vocês, assim, né? Eu aprendi mais do que ensinei vocês. E o Quarto Mundo fica por aqui, mas tudo o que a gente faz continua na internet. Então curta a nossa página no Facebook ou nos escreva, quartomundo.br Até a próxima temporada. Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal